O que é isso? 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 Vamos começar a tocar de campo Vamos lá 1, 2, 3, 5 Agora sim 1, 2, 3 Cacete Foi ligado um aparelho aqui Que mete a intensidade A intensidade da voz de vocês E da alegria de vocês Então agora quero ver Se esse aparelho vai bater lá em cima Só quem gosta da altura que desce Vai dar um grito Com a escala de 0 a 100 Esse grito chegou a 10 Eu acho que a commissioner vence Merece O brilho O brilho 1, 2, 3 Ceguim A séria, a séria, a séria, a séria